oi galera não conseguiu pegar aqui aqui na representa o meu tio aqui galera tartaruga galerinha o jãozinho é um pescador aí galera se eu pegar uma tartarugazinha não é cagudo não galera ó agora eu tava soltando aqui ela já tá me arranhando já com essa tartaruga tigre d'água que eu te chamo bonita galera olha a coisa mais linda galera olha vai estar soltando ela é ó eu não sei se é macho não sei se é fêmea aí embaixo do casco dela a cabecinha dela e a galera abre no bico bico olha ela morde galera ó o agra e botar o dedo ali ó não vai tá soltando ela aqui galera e nós pega ela no anzol galera aquele anzolzinho lá que nós tava pescando lá no outro vídeo vai tá soltando ela aí ó já tá anoitecendo já como é que tá meio da mata aí que ela tá me arranhando e não vai soltar ela ó ó ó ó olha que belezura galera olha lá ó uma cara bonita né galera ela tá que nada pra baixo aí mas ela pegou ela duas vezes a galera uma nós pegou aí ela escapou antes de chegar a outra não conseguiu pegar é isso galera só mostrando aí coisa linda né galera natureza de deus coisa linda e é isso galera falou até o próximo vídeo e aí e aí